Sejam bem-vindos a minha casa! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E sim, realizamos o sonho da casa própria Estou extremamente feliz E vim compartilhar com vocês hoje o tour da casa Já quero que você deixe aqui nos comentários As dúvidas que forem surgindo Tipo, o que você vai fazer nisso? Foi à vista? Foi financiada? Deixe aqui nos comentários que depois Eu vou fazer um vídeo só respondendo as perguntas E se você não é inscrito, já se inscreve no canal Clique em gostei e vem comigo! Não vou mostrar o portão por questões de segurança Mas, entrando aqui, a gente já está direto Com a escadinha A casa é um pouco mais elevada Então, assim, nunca vai ter um risco de alagar nem nada disso O construtor daqui, ele construiu a casa há 30 anos Inclusive, esse foi um dos critérios que eu escolhi para comprar essa casa A planta dela é muito diferenciada e a qualidade da casa também Nos detalhezinhos a gente vai perceber Aqui a gente pretende colocar um vaso E preencher de pedrinhas Mas isso aí vocês vão acompanhando futuramente Aqui tem essa jardineira Eu sou apaixonada nesse revestimento de pedras naturais Acho que vai dar um tchan lindo para foto Eu amei esses detalhes das luzinhas lá em cima Essa janela bem grandona Agora vem comigo aqui entrar aqui do lado da garagem E aqui a porta Ela é da madeira de IP Acho que ela é bem diferente Ela é alta, é grande Mas não é aquele exagero todo Como a gente costuma ver por aí Tem um tapetinho aqui improvisado Porque a casa está limpinha Para a gente não estudiar Lembrando que a gente vai vir direto na sala A gente vai ficar com o nosso copado Não sei se eu vou com quadros Eu vou com vários quadrinhos Mas a gente vai fazer a proposta A planta natural E a frente natal É a nossa área de natal aqui também Achei muito lindo É aconchegante Esse copado que eu cheguei Para que os meninos vão ao mar Quero colocar uma cortina Que vem do lado do tempo Até aqui embaixo Aqui vai ser o painel da TV A gente não pega muito grande Porque se não tem um pouco O espaço da passagem Então vai ser um painel de TV Só para o estilo de decoração Vou deixar para as minhas gotinhas de inspiração Para você ver O estilo de pegar a cara Eu não gosto de coisa Muito subliminal Mas eu também gosto de coisa Que é respirada Com o bolso Tudo bem na medida Um pouco clássico Um pouco moderno Então a gente vai ficar Com o nosso painel da TV Eu quero moratório na casa Então talvez Que vai ficar aqui Quem está fazendo o projeto Da nossa casa É a minha Da TGC Engenharia Ela tem sempre Não há muito tempo Ela se ofereceu Para fazer a partir do momento Quando eu estava grávida Mas eu falei Aqui não Tem que ir alugada Um dia quando eu estiver Em casa Você vai ter uma coisa E ela está fazendo Além de ser arquitetas Ela também é engenheira Então se você quiser Construir a sua casa Você já faz os dois partes A construção E a arquitetura Com ela Então a gente vai ter um monte Estrela De engenheira Com o arquiteto Toca para o articular E com ela Você não vai ver Vindo para cá A gente vai ver A sala de jantar Que na verdade É integrada Com a campanha Se for estiver de casa O luxo Vai ter o primeiro momento Que eu vou usar Na realidade É um gatinho Mas a defensação Desenhoridade Mas em um ponto de janta Que está precisando A gente quer colocar A energia solada Na casa Porque com pinta do luxo Entra a gente não quer colocar Um video explicando Para vocês Para a energia solar Então aqui vai ficar A nossa mesa De jantar E para a gente também Do controle mas a gente é toda pintada na cor neboesa da subnil tá se alguém se interessar eu achei muito bonita aqui nós temos o quartinho da Isadora os quartos aqui esse do meu são pequenos mas vai ser um quarto para cada né porque no nosso apartamento hoje essa metade do quarto só que vem duas crianças vamos colocar a cortina que é o guarda-roupa com casinha de boneca vai ficar muito fofinho o quarto dela vem eu não decidi se tem milagres, rosas, amarelas mas é bem feminino e bem delicadinho agora a gente vai vir aqui pro banheiro social que também vai ser o banheiro dos meninos tem a curva esculpida, o sanitário, aqui fica o chuveiro, o nicho, o banheiro que é bem pequenininho, bem basiquinho mesmo mas vai ser só deles então assim já quero colocar uma escadinha para eles conseguirem subir sozinhos um equitóriozinho de sapinho do Romeu aqui vai ser bem adaptado para eles mesmo agora aqui é o quarto do Romeu a metade dos quartos do Romeu é muito pequena diferença entre um e outro também tem um ponto de ar condicionado a janela do primeiro que foi a metade, ela é da vertical e o projeto dos quartos vai ser praticamente a mesma coisa o modelo de guarda-roupa, o espaço da cama, vai ser bem parecido com os dois agora chegamos na suíte do casal, vem comigo conhecer aqui tem esse corredor para entrar no banheiro o nosso banheiro é um pouquinho mais comprido, eu quero colocar armário em tudo aqui, quem tiver essa parte toda porque eu sofro muito em não ter nada de armário lá no nosso apartamento hoje vai facilitar muito para fazer as balanções de skincare, de rotina a rua é igual, o modelo, a diferença fica um pouquinho mais comprida também o nicho daqui também é agradão, a diferença é mais o revestimento daqui, eu gosto mais desse aqui é mais espalhinho, mais legal olha essa rua, é gentil maravilhosa a iluminação dos dois meios também é bem parecida, tem esses dois pontinhos de LED e a iluminação principal é normal mesmo chegando aqui nessa parte que a gente quer colocar o nosso guarda-roupa e um ambiente de penteadeira, bem pequenininho onde a gente vai estar muito escritosa para trabalhar um cantinho de trabalho, na verdade, né? aqui geralmente as pessoas compram o painel na TV mas a gente não gosta muito se a gente tiver o quarto tem essa janela maravilhosa, olha o canto de luz na porta coisa mais linda, aconchegante, bem integrada, né? ali com a parte estércita, agora a gente vai ver aqui no espaço da cama, eu quero uma cama ruim por aqui no cama ruim, porque eu sou muito espaço mas eu quero uma cama ruim mesmo aqui vai estar a cabeceira, vai ter uma mesinha de cavalo, uma abajur algo bem aconchegante mesmo, que é uma batida com luz amarelada quando eu compro as bonitas para o objeto da casa eu vou explicar mais essas versões para vocês a gente viu quais foram as primeiras compras da casa gente, quando eu ia na Riachoeira, eu não menti quando eu vi a sessão da casa Riachoeira comprei lençóis para a nossa cama, manta sou apaixonada por azul escuro, olha que manda mais de bofim azul escuro lá na casa Riachoeira você encontra tudo de decoração enxobal, cama, mesa, banho, tem tapete, cortina para a sua casa, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer e eu comprei dois jogos de cama, comprei toalhas azul aquele tapetinho que ela comprava, né, a toalha de chão comprei essa toalha bem gostosa aqui para colocar nos banheiros tudo cinza, azul, branco comprei uma toalha para ficar para as visitas olha que coisa mais linda aí quando a visita vier, eu comecei a fazer a toalha dela eu coloco aqui só para alunar agora voltando para a cozinha eu sempre quis uma casa eu sempre idealizei uma tetra clara mas de 90% das casas 99% das casas tem tetra preta e das tetras pretas que eu disse que foi a que eu mais gostei tem esses detalhes assim dos estragadinhos brancos eu gostei bastante, deixei um pouquinho diferente a batalha é bem grande tem bastante espaço, eu nunca tive isso na minha vida tá firma, quero colocar uma camisa desse tamanho aqui dessa janela pra deixar a cozinha bem arrejada ouvir o ponto dos pássaros que eu ouvindo isso foi combinado com o pássaro quero colocar lava-louças gente, é meu sonho que eu lava-louças várias coisas eu queria mas ficava empacada porque a gente morava em um lugar alugado e a gente queria mexer lá então sempre que estão no banheiro, cheio de armada não podia ter, porque eu não queria gastar e não era meu sempre que estão na lava-louças mas na minha casa não cabia então agora a minha vida vai comer em vários aspectos se Deus quiser aqui é um espaço de colocar o laptop olha só, achei muito legal aqui embaixo tem o pontinho de gás que o gás fica lá fora, sabe? ele já vem instalado o proprietário daqui, gente como eu disse, a experiência conta muito ele já pensa com o encanamento certinho pra colocar o a tubulação certinho pra colocar o interfone lá fora que vem pra cá, olha então não precisa ter quebra-querda na hora de instalar aqui é o espaço da nossa geladeira também tem essa janeta aqui, né? pra ajudar na ventilação cruzada da casa porta de vidro pra gente vir pra área externa onde tem a vara do romeu vocês viram que eu dou de salto pra gravar, né? meu amor? que o homem proprietário da casa tem que estar a altura essas plantinhas aqui eu quero tirar porque elas estão no meio de espinho, sabe? e eu gosto de ter flor, fruta aqui nesse cantinho eu vou acabar fazendo uma hortinha tem que estudar só a questão do sol, né? porque plantinhas de hortaliças elas gostam bastante de sol aqui vai ser mais fácil pro romeu poder andar de bicicletinha a gente que a gente adora correr bastante gastar muita energia aqui é a nossa área curmeu onde a gente vai receber os amigos fazer muitos churrascos, confraterizações vamos ter que colocar algum armário aqui embaixo que não molha, né? porque aqui acho que quando chover vai molhar tem a churrasqueira aqui vai ser o cantinho do meu marido, tá gente? ele que vai tomar conta disso daqui eu não entendo nada disso mas aqui é o meu cantinho aqui é a nossa área de serviço ela é bem pequenininha ela não tem ventilação é mais pra lavar o que tem que lavar mesmo sem cair aqui é o espacinho da máscara de lavar já tem o espacinho da circulação certinho o tanque a gente quer colocar prateleiras aqui em cima pra fazer uma dispensa de material de limpeza tapete, essas coisas e que nessa outra porta eu fico lavado muito bom pra visita pra poderem ter que ficar entrando, né? toda hora lá em casa não por elas entrarem em casa, não me importa mas porque é prático mesmo, ó o lavabo é bem pequenininho, né? é o lavabo, óbvio tem esse revestimento aqui ele dá uma quebrada, né? no padrão da casa eu achei legal a pia também segue o mesmo estilo de lado de dentro uma mini janelinha que a gente quer colocar um espelhão bem grandão e aqui nessa parte de fora é a grama os vinhos vão ficar muito eu sou apaixonada por grama gente, lá na casa da minha mãe tinha um espaço assim metade dessa casa que é só grama lá na minha mãe então eu fui acostumada, né? cresci numa casa assim gosto bastante aqui do lado eu quero colocar uma bananeira sabe aquelas ornamentais? tá lá aqui então ela vai estar aqui do lado da ducha para as meninas se refrescarem a gente não queria piscina de jeito nenhum era o técnico número 1 pra nossa casa porque é perigoso porque a gente sabe que a gente não vai usar tanto, né? na casa da minha mãe tem na casa da minha sogra tem e a gente quase não entra então aqui vai ser muito legal pra gravar o lado de cabelo lá do lado da bananeira você já imaginou? pois é temos mais espacinho aqui de graminha da casa que está lá do nosso quarto e é isso vocês gostaram, gente? da minha casinha sejam muito bem vindos aqui a gente vai compartilhar muitas histórias com vocês quero compartilhar todo o processo de imobília algumas alterações que a gente vai fazendo ao longo do tempo como eu disse se tiver alguma dúvida alguma pergunta deixa aqui nos comentários um beijo e até a próxima não tem problema mas a próxima não tem problema não tem problema não tem problema não tem problema não sei é mas que a gente tá